Ok galera, depois de ter morrido muito aqui no jogo, finalmente resolvi voltar e upar um pouco o meu boneco. Vamos ver agora, eu tô aqui perto do boss, mas antes eu vou lá em cima. Ok galera, depois de ter morrido aí muito, eu resolvi upar o meu boneco, consegui upar bastante. E agora eu já não morro tanto né, tenho aqui esse boss, provavelmente eu vou morrer pra caramba aqui nele, vamos ver o que que vai acontecer. Agora está. Agora, ferrou. Que isso? Sai, sai, sai. Caraca mano, você só leva uma? Cara, não dá nem pra chegar perto né. Que isso aqui? Sai, 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 sai. Sui. Cara, como é que ele dá uma patada dessa só com a pata de trás meu? Bora, só vai. Sai, 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 sai. Não. É que eu já não tenho mais. Bicho fugindo. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. O que que é isso meu? Eu vou morrer de bobeira, não. Eu resolvi, antes de enfrentar o boss, resolvi fazer aqui uma upada aqui no meu boneco. E agora está bem mais forte. E agora eu vou mostrar aqui a vocês o que que eu fiz. Matei esse. Depois. Fui ali matar aquele. Quero mandar aí também aquele salve aí pro mundo. O cara pediu ontem. Toma, nervosinho. E a galera que quiser salves aí é só ir ao formulário e pedir os salves que eu vou mandar durante os vídeos. Cara, o que que eu fiz? Esse aqui, esse é chato. Ele te pega e te suga. Então você dá só duas. Aqui fora. Bem, aqui fora tem os porquinhos. Esses porcos são ótimos pra você upar. Eles geram bastante energia tocando de certo. Mas, se você não fizer assim. Você até consegue. Vai cair, beleza. Aqui eu consigo dar mais um e ele morre. Boa. Já só pôr aqui um pouco de energia. Esses porcos são ótimos pra você upar. Já tô com 6.293. E não é difícil você... Sai daí, ô... Cãozinho. Felizmente eu tenho aqui mais um. Agora, eu não contava. Era com esses cães. Consegui matar o porco. Beleza. É que esses cães, eles não tiram muito. Mas eles são chatos. E foi assim que eu consegui upar. Liguei ali mais dois eacos de sangue. E aí. Fui matando aqueles caras também. Pois é claro, eu vou fazer aqui um corte. Esses cães não são difíceis. E se for de bobeira, morreu logo. Mas basicamente foram ali os porquinhos. Os porquinhos aqui... Eu acho que esse cara aqui... É mais difícil que os porquinhos. É mais difícil que os porquinhos. Sai, 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 sai. Caraca. Que pesado, hein? Só preciso de uma. E ele morre. Já estou com 14, 15 mil. Quer dizer, só matando esses caras aqui. E só vindo. E matando os porquinhos. Você consegue bastante. Agora é voltar lá na... Na mulher lá do pesadelo. E lá você consegue upar o teu boneco. Que é o que eu vou fazer agora. Então, vambora. Já chamei ali o caçador. Espera só um pouquinho pra ele aparecer. Só vai. Acho que ele já apareceu. O cara ali com o caçador talvez ainda consiga fazer alguma coisa. Caramba. Sai, 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 sai. Isso. Espera aqui um coconetinha. Sai, 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 sai daí. Cara, por acaso esse caçador ajuda muito. Sai daí. Esperando. Saber que ia fazer isso. Por que que meu foco saiu, mano? Quase morrendo. Ok. O foco tava... Tava no corpo. Sai, 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 sai daí. Sai daí. Isso. Tem que ser um por um lado ou outro. Agora vai voltar com a energia. Você sabe como é que é. Caraca, mano. A gente tenta. Vem cá. O foco também não ajuda nada. Tá sempre saindo. Caraca, só dá dois. Tá caçador. Olha aí. Tá quase morrendo, hein. Tá quase morrendo o bicho. Que confusão, maluco. Vamos lá. Ele tá quase morrendo. Ele tá apelando pra caramba. Ih, agora ferrou. Espera. Sai daí. Sai daí. Sai, 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 sai. Agora ferrou, mano. Agora ferrou. Tem que ser assim. Ele dá dois. Não, 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 não. Sai, 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 sai. Ele tá quase morrendo, mano. Dois, três. Caraca, hein. Corda. É que eu não consigo dar uma batida nele. Nada. Cara, só falta uma, mano. Só falta uma. Sai daí. Eu vou morrer. Eu vou morrer. O que você consegue, caçador? O que você consegue, caçador? Já não tem mais. Batei. Batei. Chacina. É isso aí. Quem é que não consegue? Quem é o caçador aqui? Troféu conquistado. Monstruosidade negra. Cara, na segunda, mano. Matei na segunda. Sem zero sanho, maluco. Deixa eu salvar isso aqui. A gente falta a luz ou acontece qualquer coisa. É isso aí, galera. Valeu deixar os vossos likes e os vossos comentários. Obrigado a todos por terem assistido. Eu vou nessa e fui.